Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é William e eu sou o criador de conteúdo aqui no canal Valtas do Brasil Como você já sabe, toda quinta-feira é dia do quadro, sessão Nostalgia aqui no canal Onde a gente vê por onde andam atualmente as séries de veículos antigos aí que compuseram a frota das grandes empresas do Brasil Atualmente esse quadro está abordando aí a São Geraldo, né? Se você perdeu os capítulos anteriores desse vídeo, aqui na descrição tem um link com uma playlist Onde tem todos os vídeos pra você poder assistir e saber por onde andam aí os veículos das outras séries, beleza? No vídeo de hoje a gente vai entrar na série 7000 da São Geraldo A série 7000, ela tem mais de um modelo de veículos, né? Então conforme a gente for passando aí pelos veículos a gente vai conhecendo um pouco mais sobre eles E tem veículo aí que não era usado pra transportar passageiros, né? Era usado quando chegou na empresa, mas depois a empresa resolveu usar o veículo pra outra coisa E isso a gente vai ver aí no decorrer do vídeo Bom, vamos começar então falando sobre a série 70 A série 70, ela era composta aí pelo modelo Marco Polo 3 E eles tinham chassi Mercedes-Benz O364 Os veículos dessa série foram fabricados em 1980, tá? Bom, então aí a gente tem o 7015 Que nessa foto que vocês estão vendo agora é o segundo ônibus aí, da esquerda pra direita O 7015, ele foi vendido pra empresa, aliás, pra empresa não Pra banda Encantos do Paraná E atualmente ele se encontra como vocês veem aí na foto Bom, outro veículo dessa série agora, o 7091 Vamos ver pra onde ele anda atualmente O 7091, ele foi vendido pra empresa Didutur Que é uma empresa de Alagoas Bom, como vocês podem ver aí, ele já tá bem, né? Bem detonadinho Mas, segundo informações que eu tenho, ele continua rodando normalmente, tá? Bom, agora a gente vai entrar na série 72, beleza? Bom, o primeiro veículo da série 72 que a gente vai ver é o 7203 Que vocês vêem ele aí na foto, no momento, né? Que ele ainda era utilizado pra realizar o transporte de passageiros, né? Ele era usado nas linhas normais Esse ônibus, a São Geraldo, depois de um tempo, resolveu mudar todo o interior dele Tirou as poltronas e montou dentro dele um centro de treinamento pros mecânicos, né? Dentro dele tinha um motor e dentro dele, né? O pessoal ensinava aí pros mecânicos novos como que fazia a reposição de algumas peças Como que verificava o desgaste de outras, enfim E aí esse ônibus ia passando aí por todas as garagens da empresa E lá, né? Eram utilizados aí pra fazer o treinamento dos mecânicos Quando a Gontígio comprou a São Geraldo A Gontígio parou de usar esse ônibus pra essa finalidade, né? Então ele ficou um tempão abandonado lá na garagem de Belo Horizonte E aí começou, né? A sofrer ação do tempo Ele foi utilizado também como veículo doador, né? Pra quem não sabe, veículo doador é assim Digamos que a empresa tem um monte de ônibus igual na frota dela Aí ela tem um que apresentou algum problema, enfim Aí ela começa a tirar peças desse veículo pra fazer reposição no outro Então esse ônibus, ele foi utilizado durante um tempo pra isso Vocês podem ver aí na foto que ele já tá sem os faróis Sem os faróis de neblina ali de baixo também E também sem aqueles farolzinhos que tem lá em cima Bom, aí ele chegou a ficar nesse estado que vocês estão vendo ali Do lado dele tá um buscard da Gontígio Que era teste, né? Era teste da Scania Como vocês podem ver, ele tá sem o motor Porque o motor foi enviado de volta pra Suécia E aí ele chegou a ficar até nesse estado que vocês estão vendo aí agora, né? Pintura ali já toda corroída, né? Veículo todo sujo Já sem os faróis, sem as setas, enfim Aí por volta aí de 2012, 2013 A São Geraldo fez a reforma desse veículo Deixou ele da forma que vocês estão vendo aí Colocou as lanternas, tudo novinho Fez a funilaria, deixou o carro impecável E aí colocou ele à venda Ele foi vendido pra uma empresa que transformou o interior dele em um motorhome E atualmente, pelo que eu sei Ele é utilizado aí pro pessoal que quer alugar ônibus pra pesta e tal Bom, agora a gente vai conhecer aí mais dois veículos da série 72 Esse, infelizmente, a gente não vai saber por onde eles andam Porque eles tinham placa de duas letras, né? Bom, a gente vai ver agora o 7215 Que era um Marco Polo 3 Com um chassi Mercedes-Benz O355 Esse ônibus, ele foi adquirido entre 1974 e 1978 pela São Geraldo Um detalhe interessante dele É que ali em cima, no fundo Entre aqueles faróis vermelhos que vocês podem ver aí Tem uma parte que ela é removível Aquela parte ali onde tem o nome da Marco Polo Se a empresa quisesse instalar o ar-condicionado Era só remover aquela parte e instalar o ar-condicionado ali No caso, como esse ônibus não tinha o ar-condicionado Tinha só essa tampa aí com o nome da Marco Polo, beleza? Agora, outro veículo desse mesmo modelo Só que da série 75 É o 7505 Como vocês podem ver, né? Esse veículo ainda tinha a pintura antiga da São Geraldo Antes da São Geraldo utilizar essa pintura mais conhecida, né? Atualmente, que é aquela branca Que tem aqueles símbolos que são alusivos Às bandeiras de festa junina que tem no Nordeste Ela utilizava essa pintura aí Com predominância em verde Ainda tinha, né? Aquelas setinhas tradicionais da São Geraldo Mas era outro tom de verde Enfim, como vocês podem ver aí na foto Essa foto aí foi feita na rodoviária do Rio de Janeiro E o ônibus estava prestes a iniciar a viagem na linha Rio de Janeiro João Pessoa Bom, agora a gente vai falar aí sobre os viagens G4 A São Geraldo teve viagens G4 950 Nas séries 76, 77 e 78 Esses veículos tinham a motorização Mercedes-Benz 0364 E eles foram fabricados entre 1983 até 1986 Esses pontos de edificação geral do time Bom, então vamos ver aí Um veículo da série 76 Bom, tem aí um viagem G4 Série 76 Prefixo 7629 Tem uma foto dele de lateral também, né? E esse veículo foi vendido para uma empresa mineira Chamada Xanavate Turismo Essa empresa é da cidade de Campo Belo, em Minas Gerais Bom, essa empresa aparentemente Ela teve algumas dificuldades financeiras, né? E os veículos dessa empresa acabaram ficando largados por aí, né? E aí, como vocês sabem, né? Começou a sofrer ação do tempo Começou a sofrer vandalismo E ele acabou ficando como vocês podem ver aí nessa foto, né? Os vidros todos apedrejados As portas aqui da lateral também todas danificadas Já sem os para-choques, né? Enfim, ficou aí abandonado Bom, agora a gente vai ver outro veículo da série 77 Que é o 7731 Esse, infelizmente, a gente não vai saber para onde ele anda atualmente Por conta da placa de duas letras, né? Então vamos ao próximo Que é o 7825 Vocês podem ver ele aí na foto agora O 7825, ele roda por aí sem identificação Essa foto foi realizada na cidade de Caen, na Bahia E pelo que eu vejo ali, né? Pelo que tudo indica, ele pertence a um partido político, né? E deve ser utilizado aí para transportar membros desse partido Enfim, não sei exatamente qual é a finalidade desse veículo aí Bom, esses foram então aí os veículos que compuseram a série 7000 da São Geraldo Como vocês puderam ver aí, essa série teve mais de um modelo de veículo, né? Tem alguns veículos diferentes aí Então, por hoje é só Semana que vem eu volto aí mostrando para vocês os veículos da série 8000 E a série 8000 é bem maior Tem bem mais registros Porque eles são veículos mais novos Então esse vai dar um vídeo maior, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aí Para ajudar o canal Não esquece de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais Para outras pessoas poderem também matar a saudade desses clássicos aí da São Geraldo E também não esquece de se inscrever no canal Para você não perder os próximos vídeos dessa série E também dos demais quadros aqui do Rotas do Brasil, beleza? Eu fico por aqui e até semana que vem Com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia